Música Olha só, a Franci Angel já está aqui junto com a gente, tá? Enquanto isso, ela já estava falando aqui pra gente que enquanto a gente vai conversar, ela já vai fazendo uma caricatura sobre a gente, né? Seja bem-vinda ao nosso programa. É difícil desenhar caricatura de gente bonita. É? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Como é que começou assim essa paixão pelo desenho? Antes de você desenhar, gente, vamos conversar um pouquinho. Você consegue fazer as duas coisas ao mesmo? Não tem como, né? Mulheres conseguem. É, né? Desculpa. Desculpa aí, então, tá, gente? Como é que começou a sua paixão pelo desenho? Eu desenhei desde pequena, mas profissionalmente tem 20 anos, mais de 20 anos. Eu iniciei a carreira aqui em Natal. Quando eu vim a primeira vez, eu comecei a desenhar no Natal Shopping. Ah, você é de onde? Que legal. Minha família é amazonense, mas eu sou paulista. Ah, legal. E morei os últimos 10 anos em Brasília. E agora você tá morando lá? Agora eu tô morando aqui. Eu sou cidadã natalense. Já é, né? Já é cidadã. Tô quase falando de. De, 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 tem que falar, né? De, de, de. É bem típico da gente mesmo. E as suas maiores influências, assim, na arte do desenho? Quando é que você começou a buscar essas influências e perceber que você tinha talento pra fazer isso? Se no meu tempo tivesse YouTube, eu ia ser, assim, internacional. Mas não tinha. Eu, a primeira vez que eu vi uma pessoa desenhar profissionalmente foi em Brasília. Na Feira da Torre, tem artesanato, final de semana. Fui passar uma temporada lá e vi uma pessoa desenhando ao vivo. Aí me apaixonei pelo desenho, pelo desenhista, embolou tudo. Agora eu tenho um diploma de desenhista de 18 anos. Eu casei com o desenhista. Ah, que maravilha. Tá tudo em família. E um desenhando o outro em casa, a família. E o menino desenha com uma maravilha também. Quantos anos ele tem? E ele é, acho que 18. Não, não é diploma, moleque. Só tem ele? Só tem ele. Desenha uma barbada, desenha, canta. Mesma coisa, puxando a família. Legal. É difícil fazer caricatura? Eu digo que, o pessoal fala que é dom. Eu digo que dom é igual paciência, né? Se você tiver dom com criança, paciência com criança, a mesma coisa com desenho, você desenrola sozinho. Porque hoje em dia a internet ensina tudo. É verdade. Eu mesmo tenho vários vídeos ensinando a desenhar, retrato, passo a passo no YouTube. Ah, você também ensina, pessoal. Eu ensino. Você tem um canal no YouTube. Tenho um canal no YouTube, eu dou curso, eu dou ensino de desenho. Que massa. E o que você gosta da fotografia? Porque geralmente quem é artista, pega ali várias áreas, né? Uhum, claro. E como você não foi diferente, você gosta também de fotografar? Eu tenho um estúdio de fantasia. Então, o pessoal faz fantasia e eu tiro foto e entrego na aula. É mais um hobby, é tipo uma diversão? É um hobby. Eu acrescentei, agreguei valor à caricatura. Então, por exemplo, eu faço um kit de festa. Eu levo o videoquê pra cantar, o estúdio pra fotografar e as caricaturas com o lindancinho da festa. Que legal. Então, você uniu várias coisas que você gosta pra fazer um trabalho que é novo, né? Porque você dá um pacote completo nesses eventos. Que legal. E como é que é? Como é que a gente faz pra lhe contratar? Por exemplo, eu tenho uma festa de aniversário e aí você faz todo o conjunto, né? O karaokê, a caricatura, a tema da festa, a fotografia. Eu levo o meu videoquê, boto o microfone sem fio e fico cantando no palco. Eu chamo os noios pra cantar, os convidados pra cantar. A gente faz um show à parte com os convidados. Mas por que você escolheu a caricatura? É a caricatura que me escolheu. Eu me apaixonei pelo desenho e eu digo, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Mesmo terminando o curso de Direito agora, daqui a um tempo. Menina, mas você é tudo então, né? Porque agora eu tô com a gente. É, você tem que perguntar, o que você não faz? O que você não faz? Não posso dizer aqui em público. O horário não permite. Eu faço caricatura nas festas. Eu vou dizer pra vocês como foi que eu inventei de fazer ao vivo nas festas. É, eu ia te perguntar isso agora, como é que é? Foi o seguinte, há uns anos atrás, quando eu cheguei aqui pra estudar, eu tava estudando com uma turminha boa e tal, e convidaram todo mundo da minha sala pra um aniversário de 15 anos da menina. E ninguém me convidou. Eu não recebi o convite. Eu digo, ah, não vou não. Peguei a foto dela no jornal, desenhei aquele quadro enorme, coloquei na recepção da festa. Na hora que eu cheguei, já com o quadro, a mãe já ficou, que quadro lindo. Eu digo, pois é de presente, pega aqui. Ela me botou na melhor mesa comigo, meus amigos. E pra não ficar sem fazer nada, e obviamente que eu queria ser o centro das atenções, eu comecei a desenhar. E o pessoal começou a dar de meio de plantar e vai ser bom demais. Na festa dela mesmo você começou a desenhar? Na festa dela eu comecei a desenhar os convidados. Aí daí você viu o que é que ele poderia ser? Virei o centro das atenções, esqueceram o aniversário antes. Olha só. Ainda roubou a cena. Roubei a cena. Roubei a cena. Não quis me convidar, eu roubei a cena dela. Pronto, eu vou se não me chamar, né? Pronto, aí eu faço agora um pacote assim, pra que os convidados ganhem a caricatura dos seus convidados, daquelas pessoas que estão ali. Na maioria das vezes você vai pra uma festa, é pra comer, beber e conversar. E dançar. Não tem mais na área pra fazer. Por isso que o pessoal leva cabine de foto, por isso que leva seu vídeo o quê? Pra animar mais. E por isso que eu inventei a caricatura. Pra distrair o público. Então, pessoal, é de graça. Só que tem um detalhe. E aí eu digo assim, você pode escolher se você quer ficar bonito ou engraçado. Aí eu pergunto, você quer com pouca ou muita emoção? A pessoa, não, com pouca emoção, aí eu sei que quer ficar bonito. Por sempre é da emoção, né? É. Eu desenhei um cantorzinho, acho que é Caio Garotinho. É. Aí eu pergunto, você quer ficar bonito ou engraçado? Aí, claro que quero ficar bonito. Ah. O artista, ele tem o ego, né? Não pode desenhar ele fez, não. Então, ele deixa bonito. Quando você desenha a gente, eu quero ficar bonito ou liso e engraçado. Pode ser? Pode ser. É que assim, ó. O negócio de ficar engraçado, eu já sei o que é. Me corrija se eu estiver errada. Você vai pegar aquela característica principal que você identifica na pessoa e você vai ressaltar. É isso. E às vezes a pessoa não gosta, né? É. Vamos dar um traço interessante sobre homens e mulheres. Os homens sentam, eles ficam quietinhos. Eles não dizem os defeitos deles. Agora, a mulher, a primeira coisa que ela... Olha, cuidado com meu nariz, arruma essa olheira, meu cabelo. Ela já diz todos os traços, eu já vou direto no que ela diz. Ai, pronto. Se ficar quietinho que nós vamos, a gente dá um jeito de ficar bonita. Ai, eu quero ficar bonita, então. E você fez algum tipo de curso ou você é autodidata mesmo? Só autodidata. Você aprendeu? Aprendi. Sozinha. E foi... Ele desenhava, mas ele... Como todas as mulheres se aproximavam dele, não dava... Não desenrolava a área do desenho, ele também nunca se interessou de me ensinar. Então, eu ficava lá olhando como é que ele estava fazendo. Aí, eu ia lá fazer também. Mas eu demorei. Porque o que... Hoje, no curso, em seis meses, eu consigo deixar uma pessoa que é amadora profissional. Mas eu levei dois anos para desenrolar. Porque foi... Eu ia ser, eu ia ser, eu ia ser. Tem toda técnica. As pessoas acham, como você falou no início, que é só dom. É chegar lá, não, eu nasci sabendo. É assim, não. Tem técnica mesmo de como fazer, com a melhor maneira. Com a técnica, você consegue desenvolver mais rápido. Legal. Se você já tem um jeito... Porque gostar de retrato, fazer um curso de desenho, não é fazer um curso de desenho de retrato. Quem faz um curso de desenho, não faz retrato. Mas quem faz um curso de retrato, faz qualquer desenho. Agora, fala... Porque ele é o mais difícil, é o mais aprimorado, é o mais detalhista. Então, se você desenha um retrato perfeitamente, você consegue desenhar uma cadeira, uma casa, um carro. E você... É só caricatura mesmo, então? Você não gosta de... Caricatura, retrato, eu faço paisagem. Ah, você também faz paisagem. Fintura em tela. Eu tenho uma série de índias que eu estou fazendo. Que legal. Mas a minha paixão é retrato mesmo. E o seu processo de criação, se for fazer uma caricatura, você vai ver as características da pessoa e quanto tempo é. Para falar a verdade, um minuto, se for feito, se for bonito, em cinco, dez minutos. Isso, o Paulo vai demorar uma hora. Uma hora? Ai, meu Deus. Será? Você já pode fazer agora, gente? Já, já, já. Enquanto a gente está vai conversando? Eu sou porque você vai ficar no programa inteiro com a gente, então não tem prévio. Se deixar, eu fico a semana toda. Ela já vai começar aqui, a gente vai conversando um pouco, né? Agora, me fala uma coisa, a pessoa tem que ficar parada, assim, olhando para você? Se tu ficar de perfil, olhando para lá, eu consigo pegar teu saco direitinho. Ah, então a gente vai ficar aqui falando com o público e ela vai... Porque perfil é três minutos, cinco minutos, mas de frente é dez minutos, cinco minutos. Agora tem um problema, eu acho, que a gente vai ficar movimentando o programa, que a gente vai para a cozinha, a gente... Como é que você vai conseguir? Não, fica tranquila que eu sou fera. Ah, não tá. Eu sou fera. Tá bom, então. O pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, você que tem alguma vontade, né? De qual a dica que você dá para o pessoal que está começando agora? É procurar o... como é que o meu amigo chama? É o... Grande Oráculo, que é o Google. Vai no Google, bota, curte desenho. Você acha duro? Legal. O bom da internet é isso, porque quando você começa... Hoje em dia só não faz um bom curso quem não tem internet. Se tiver internet em casa, se tiver disponibilidade... No celularzinho, você já vê os vídeos, você já treina. Já vai treinando, né? Eu não vou ficar dizendo que... Eu não vou dizer... Eu posso ser contra o que eu ensino. Mas a maioria das escolas, o aluno uma vez por semana não aprende. Ah, o desenho, para quem gosta, todo dia você tem que pegar o desenho e abiscar. Tem que praticar mesmo. Se não praticar, não aprende. Sim. Então, o Google e a gratuidade dá aquela facilidade de você fazer todo dia, o tempo que você estiver disponível. Eu fazia no mínimo três desenhos por dia. E além de você fazer caricatura de pessoas comuns, você já inventou algum tipo de personagem também que você desenhou? Eu criei os ameboides para o jornal. De Roraima. Legal. Que era figuras, assim, como se fossem as amebas, conversando sobre política. Que legal. Aí era um negócio mais... Nunca foi isso. Você não tem vontade. Eu gosto de cartum, você tem que fazer... Eu gosto de desenhar gente anônima e normal. E quero deixar ela feliz desenhando ela bonita, quero deixar ela engraçada. Agora tem uma coisa interessante. A natalense, a mulher natalense, aceita mais a caricatura do que as outras do Brasil inteiro. É? Por que você acha? Porque quando eu chego numa festa, a maioria diz, não, pode fazer engraçada. Aí eu e meu marido, a gente faz o casalzinho e tal, fica legal. Agora, em Brasília, a mulher não aceita fazer caricatura. De jeito nenhum. Fiz o baile do Aviador em Brasília. Mil convidadas. Teve uma que fez um escândalo, porque nós aumentamos a cara. A Bela tinha um bocão com o cabelo. O menino, quando ela viu, ela rasgou o desenho, fez um bafão danado. Por quê? Ela não aceita fazer caricatura engraçada. Ela quer ficar bonita, ela não quer ficar engraçada. Aí ela pode tirar uma foto e fazer um Photoshop, né? É, exato. Não, mas se quiser ficar bonita, eu digo, só fica um pouco mais caro, mas a gente faz. Como é que são? Os valores são bons dos cursos para quem quer fazer? Dá para todo mundo fazer? Olha, eu não sei como é que os profissionais daqui praticam o curso. Eu cobro R$50 por hora. Então, sentam comigo. Naquela hora também... Eu digo que é uma hora, mas a gente acaba se emendo e fica umas três horas desenhando. Uma hora é o mínimo, né? É a base. Uma hora é o mínimo, é a base para começar a conversar. Então, eu digo, ah, vamos fazer uma tarde aí por R$50, três horas, tá bom. E mesmo para quem ainda não tem a técnica, não sabe desenhar ou quer desenhar, pode fazer esse curso também? Posso, é preciso. Aprende mesmo? Aprende. Aprende porque eu ensino da bolinha, da pupila do olho. Eu começo ali naquela bolinha. Ah, eu queria até aprender. Faz um curso comigo que aí eu vou fazer, você precisa ver. Antes ou depois. Eu fui fazer uma vez uma reportagem numa aula de pintura, né? De desenho e tudo. E aí eu fui desenhar um cavalo. Minha filha! Ai, dá a ver. Cavalo também não desenhando. Era tipo, era só aquela bolinha com o cavalo. O negócio é retrato. Mesmo aquela bolinha. Cada um tem o seu dom, né? Tem gente que desenha esse cavalo de olho fechado. Eu tenho que medir tudo. Aquele negócio não é comigo. Agora retrato. Agora você, já que você fala dessa coisa de... Acho que também tem a ver, assim. Você nunca se interessou em fazer outras coisas nessa parte da, sei lá, design, arquitetura? Nunca te interessou também? Não. Ela é muito engraçada, né? Não, o meu negócio é esse. Eu gosto disso. Não, mas não cantar, né? E ser advogada agora. Não, cantar. Quando eu virar advogada, eu vou largar tudo. Eu vou para as festas só para desenhar de graça mesmo. Ah, é? Os meus colegas. Bom que você já tenha... Eu já ia perguntar quais são os seus planos para o futuro. Já sabemos. Futuro. Já sabemos. Para ser advogada, desenhar de graça. Olha, eu faço... Eu gosto tanto de desenhar. Eu me enfio nessas... Com o Dia das Crianças em igreja, beneficente. Eu fui à igreja, desenhei velhinho nos asilos. Legal. Eu arranjava uma folguinha, eu estou enfiada lá para desenhar o povo. Para deixar os velhinhos... Eu fui naquele lá em Mãe Luísa, não tem um asilo. Pronto, desenhei os velhos, ficaram tudo felizes. Nossa, eu sou bonita. Eu disse, é bonita para esse jeito. Que legal, né? Muito bom. Desenho levanta a autoestima da pessoa. Eu posso fazer qualquer coisa com você, mas se eu desenhar você feio, aquele dia acaba. A pessoa fica, pô, mas eu sou feia assim. É a maneira com que você vê a pessoa. Espero que esse não seja o resto de hoje, né? Para mim. A pessoa fica, pô, mas eu sou feia assim.